No Vale do Mucuri, em Catuji, a polícia militar prendeu hoje na área rural um homem pelo crime de homicídio que ocorreu no último sábado dentro de um bar. O suspeito foi encontrado após rastreamento. Na casa dele foram apreendidos uma motocicleta que ele usou para fugir, ainda com motor quente e uma espingarda polveira. O crime aconteceu na comunidade de Genipapão. Testemunhas disseram que o suspeito estava assando uma carne na churrasqueira, momento em que a vítima se aproximou dele e começou a provocar com xingamentos, iniciando então uma discussão. A vítima ainda teria desferido golpes com tacos de sinuca no homem, que revidou com um golpe de faca no peito dela. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Teoflotone, cerca de 80 quilômetros do local do crime.